Uma mulher assumir, depois de muitos anos, ou pela primeira vez, um cargo que era apenas assumido por homens, por tradição, mas isso não justifica o caso, que a competência não tem sexo. A competência, ela está em cada um que assume o seu departamento. Ora, em primeiro lugar, é uma coisa histórica que está acontecendo na operação. Temos certeza que a grandeza que ela tem, com toda a colaboração com a sua equipe e as pessoas que estão na operação, vão ajudá-la a gente continuar o campeonato estadual. Então, é um desafio novo, sim. Vou, não só como professora, mas como aluna, humildemente, irei aprender tudo aquilo que desconheço em termos de federação e procurar, com justiça e imparcialidade, fazer um bom trabalho em torno e em prol do futebol do Estado do Pará.